Convido a senhora Liriane a conduzir o seu afiliado, Pedro Henrique Delgado Zene, à mesa, assim como o seu pai e a madrinha, Gilene Pimentel Ferreira, que vai representar a mãe. Pedro Henrique nasceu em 27 de abril de 1999, em Porto Alegre, filha de Maria da Glória e de Mirto Antônio, membro correspondente da Academia Infantil Juvenil do Estado do Rio de Janeiro, membro efetivo do projeto Imagens e Textos, Construindo Histórias e Versos. Em 2015, conquistou o terceiro lugar no concurso literário da Academia Internacional de Arte, Ciências e Letras, a Palavra do Século XXI. Tem sido destaque literário em concursos no Uruguai e na Itália. Tem inúmeras participações em antologias e coletâneas impressas e online. Pedro Henrique também foi convidado a representar o município dos seus avós na Academia dos Municípios do Rio Grande do Sul, ou seja, Soledade, isso em 27 de outubro. Convido Pedro a prestar seu juramento. Obrigado. 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 O rejeitado da Cana 25, o patrônio Carlos Mundo de Alcarte, nesse seu indício, prometo eliminar todas as suas esforças no sentido de elevar o nome da Academia de Letras Machado de Assis, Machado de Assis de Porto Alegre. Ao mais alto grau de cultura, dentro dos versículos da moral e da justiça, o que são os remédios da academia. que foi titular a palavra nessa eterna não sofre morte apenas conforme as épocas e os momentos diferenciados, e seu slogan escrever é por enigmas, cantar e por dramatizar o rio, como lhe a vida Obrigado